Oi gente, tudo bem? Coitada que eu tô sozinha aqui, vou mostrar umas coisas pra vocês. Gente, eu estava fazendo salgado. A gente fala, a gente tava no Goiás e fala enroladinho de salsicha, né? Aqui, não sei o nome, eles não conhecem por esse nome. Vou virar aqui. Esse daqui, gente, pode estar assim porque eu pedi meu filho para cortar salsicha, para me ajudar, porque faltou, né, cortada. E ele picou, tem tudo errado, aí eu coloquei assim para aproveitar. E tem receita desse salgado aqui lá no meu Instagram, lá no Destaque. E ali sobrou um pouco de massa e não tinha mais salsicha, aí eu peguei e deixei só a massa para ficar tipo um pãozinho. Vou mostrar para vocês aqui. Gente, esse, eu não sei se eu já vou mostrar para vocês aqui no vídeo, eu acho que não. Esse móvelzinho estava lá em Goiânia, aí meu esposo trouxe para mim. Na verdade, foi uma troca que eu fiz com um amigo meu que estava morando lá na casa da minha mãe. E eu troquei uma caixa de enxoval por esse móvel, porque ele queria a caixa. E eu falei, não, pode pegar aí. Aí ele falou, não, vou deixar esse outro aqui para você. Falei, beleza. Aí ele é velhinho, sabe? Ó. Mas eu vou dar uma guaribada nele, porque como eu não tenho nada de madeira assim nessa cor aqui em casa, antigamente tinha um guarda-roupa do meu filho, né? Mas eu já reformei, já tem vídeo no canal, né, que eu pintei ele. E agora eu vou pintar esse daqui. Vou dar um jeitinho nele, né? Ele tá bem assim, enjudiadinho, né? Mas vai dar uma melhorada na aparência dele. E vou colocar ele lá no meu quarto. Aqui, ó, tem que colocar puxador, não tá encaixando aqui mais direito. Aqui tá soltando em cima. Tá rabiscado aqui. Eu vou dar o meu jeitinho, sabe? O que que dá para guardar bolsas, coisa de cano, almofada, dá para guardar bastante coisa, né? Então eu vou... Eu já tenho a tinta, gente. Desde o carnaval eu não tive coragem ainda de mexer. Como eu tô sozinha, hoje é sábado, meu esposo não vai vir esse tanto de semana, porque ele tá na roça, ele tá na lavoura. E os meus filhos saíram, foram fazer um trote de um amigo deles que passou para direito. Então, vou ficar entediada? Não, né? Vou botar aqui um Netflix e vou fazer isso daqui. Tem outra coisa para fazer? Tem. Teria casa para arrumar, que eu tirei os tapetes ali, eu ia jogar um sabão ali, mas eu desisti. Então eu vou fazer isso aqui que é uma terapia, né? Vou mostrar para vocês ali, ó, aqueles quadrinhos ali. Gente, até hoje... Ai, gente, eu tô tão assim... Que ainda falta eu vou levar as folhas com aquelas na lavanderia. Aqui falta colar o olhinho. E esses daqui falta eu... Eu já pintei, falta só ver o que que eu vou escrever aqui e colar. Bater, pregar na outra tábua, né? Essa aqui é uma muda da minha costela de Adão que eu fiz. Gente, vou mostrar minha costela de Adão para vocês e vocês vão babar. É a primeira vez que eu fiz muda dela, porque eu morro de enjôo. Eu não gosto de mexer na minha costela de Adão, que eu sou apaixonada nela. E tá assim, gente, porque quando os pedreiros eles foram pintar aqui o muro, eles pintou a minha costela de Adão toda, sabe? Olha aqui. E eu já lavei com bucho e sabão e não sai. Então deixa assim mesmo. Aí essa daqui, tô cultivando ela na água aqui, fazendo teste. Essa daqui ficava lá fora... Ai, o sol abriu agora de uma vez. Não sei se vai estourar aí no vídeo. Ela era lá de fora, mas eu trouxe ela aqui para... Olha o tamanho! Olha como tá linda, gente! ver se ela vai gostar de ficar aqui. E aqui temos... Eu trouxe da casa da minha mãe, né? É... Lírio da Paz. E aqui, gente, vocês ignoram a bagunça porque é cheio de adolescente, gente. Aí tem que forrar por causa das cachorras, eles vêm para cá, sobram. Agora estava cheio de gente aqui que eles iam para esse trote. E aí... O que mais? Vou mostrar para vocês lá fora agora. Aqui, gente, parece que tá bagunçado, mas tá tudo limpo, sabe? Eu já lavei tudo. Nunca vai estar sujo. É aquele negócio de ovo ali, de pincelar ovo e meu copo, que eu tomei um refrigerante ali. Só isso. Aqui... Tá bagunçado, gente. São as coisas que veio lá da minha mãe, que era a filmadora dela. Ela e a minha mãe têm a filmadora igual. Essa filmadora é bem antiga. Agora eu tô com duas aqui. Não sei nem o que fazer com elas. Aqui é a mochila do rapazinho que tava aqui, que eles foram pro trote. Esse daqui é um forno meu que eu tenho, mas já tá vendido. Vendi pra amiga minha. Aí tá aqui, pra ela vir buscar. E ela não veio ainda. Aqui tá plantinhas. Aí eu misturei essa daqui com essa daqui, ó. Aqui tá lá na sala. E ali tem um pouquinho dela na... Como é que é o nome, gente? Rosa do deserto. Meu Deus, a minha rosa do deserto tá amarelando as folhinhas mudinhas. Isso aqui é o que eu plantei, gente. Por semente. Isso aqui é uma boia pra eu jogar fora. E aí, gente? Eu vou mostrar a bagunça pra vocês. E olha como é que tá essa planta, gente. Eu não tenho um vaso. Tô sem carro. Não tenho jeito de sair pra comprar vaso, pra comprar terra. Ai, ai. É assim. Paciência. Vou mostrar pra vocês. Vocês foram que eu queria que eu mostrasse as coisas aqui fora. Ó, senhor. Tadinha. Aqui. Ó, as meninas. A Marieta. E a outra. Eu esqueci o nome. Meu Deus do céu. Tá. Esqueci o nome, gente. E... Aqui. Tem que aguar minhas plantas. Que hoje não choveu. Então, nossa, tá murchinha. Que essas daqui gostam muito de água. Muito mesmo. Olha o pé de coco. Tá pra cá. Ah, costela de Adão. Isso que eu quero mostrar pra vocês, gente. Olha a minha costela de Adão. Olha se aqui não tá a coisa mais linda da vida. Aqui é uma ventania. O trem tudo voa. Olha isso. Olha essas folhinhas novas. Olha aqui. Olha. Olha essa folha. Que perfeição. E é claro, né? Perto do muro tudo pintado. Porque... De ter morte, preguiça. De afastar os trem pra fazer o serviço. Essa dali também. Eu já tô precisando de mudar ela. Mas... Como eu disse... Ah... Meu Deus. Acabei de ver agora que tem algum bicho comer na minha planta. Essa aqui. Será que é lesma, gente? Ou será que é... Não sei. Não sei. E agora? Tadinha. Vou ter que ficar de olho. Tenho que molhar elas. Essa aqui linda que eu ganhei. É... Quando eu fui na viagem com meu marido. E aí... Uma senhora lá do... Pará. Indo ali pra São Félix do Xingu. Ali em Xinguara. Ela me deu. Tava bem sequinha. Era menor. Bem menorzinha. O tanto que ela cresceu. Tanto que ela já tá grande. Linda. E ali... Minha peperomia. Que ela que tava lá na sala. Aí eu troquei. Coloquei ela aqui. E levei aquela outra lá pra sala. Tá. O que que eu quero mostrar, gente? É aqui, ó. Uma plaquinha já está aqui no lugar. Eu coloquei aqui. Dá pra ver? Dá, né? Direitinho. Que eu tô com reflexo do sol aqui. Aqui tem umas plantinhas. Aqui minha jabuticaba. Aquelas pedras eu tenho tirado ali. Aí vocês foram pra eu mostrar as coisas no lugar. Aí eu coloquei aqui, ó. O triozinho. Tá um pouquinho torta ali por causa do vento. Sempre em torta. Ali é um negócio tal de cana de macaco. Que a minha sogra mandou pra mim. Que é uma... É medicinal. E aí eu plantei ali. Tá direitinho. Aí aqui... Tem moto do... O que que, gente? Aqui é cheio de... Olha lá tanto de capacete. Aqui é assim, sabe? Casa que tem jovens é assim. Toda hora tá cheio de carro, moto e vai. Onde tá o jaleco do bonito? A namoradeira ficou ali, né? A coisa mais lindona tá ali. Eu queria a maior, gente. Mas a maior tava tão cara. Quem sabe um dia eu ainda compro aquela grandona. Aí o quadrinho eu coloquei aqui. Tá perdido, né? Que essa parede é tão grande. E esse aqui também... Eu vendi pra minha amiga que eu vendi o forno também. Tô esperando ela buscar. Esse aqui tá sem uso, ó. Faz tempo. E... Não lembro mais o que que era, gente. Que eu queria mostrar pra vocês num lugar. Eu acho que era só... Os outros peixinhos eu coloquei ali. Que eu ainda tô esperando o meu esposo me ajudar a arrumar. Tá vendo? Que aqui, ó. Eu tenho que tirar daqui. Pra ele poder bater o prego pra mim ali certinho. Ver como é que a gente vai ficar. Porque esses aqui, ó. Estão perdidos. Porque eles são do trio ali. Aí eu coloquei os outros lá. Acho que sou, né, gente? E agora eu vou preparar a tinta. E vou lá. Começar a dar uma reformadinha naquele imóvel. E aí eu mostro pra vocês. Vou mostrando como é que vai ficar. Aí veio aquele móvelzinho lá. E aquela caixa de enxaval ali. Bem pequenininha. Que eu comprei. Um dia minha sogra que me levou pra eu comprar ela. Ela é bem antiga. Que eu guardava na minha dispensa lá. Olha. Aí que... Gente, eu tô até pensando aqui. Que ela tá bonitinha, né? Será que eu reformo ela também? Porque eu ia colocar na dispensa aqui. O que vocês acham? Deixa aí no comentário se vocês acham que eu devo dar uma guaribada nela. E guardar no meu quarto também. Ou deixar na dispensa. Porque agora deu uma... Uma dúvida. Que eu olhei nela ali. Eu achei bonitinho os detalhes dela ali, ó. Da... Os pezinhos ali, ó. No lateralzinho dela. Ali embaixo também faz assim. Apesar que isso vai dar um trabalho danado. Mas... Fala aí. Então, gente. Eu vou lá. Acho que eu vou dar uma volta de moto. Ai, ai. Eu vou lá. E depois eu falo com vocês. Eu mostro pra vocês. Gente, aquelas borboletinhas ali, ó. Peguei o molde no Pinterest. E recortei de aqueles galão de amaciante. Que vem. E aí eu peguei e fiz as borboletinhas. Coloquei lá. Faz tempo. Só agora eu coloquei. Que eu sou assim. Gente, olha a minha árvore. Quem me acompanha aqui desde o começo. Que ela era pequenininha. Olha o tamanho que tá essa tuia. É tuia o nome dela. Tá enorme. Tá linda demais, né? Então, gente. Eu vou parar de falar. Senão eu não vou fazer nada. Bom dia. Bom dia, gente. Aqui já é no dia seguinte. E ontem, gente. Eu fiquei mexendo. Não repara a bagunça. Aqui tá tudo revirado. Que foi a maior bagunça. Aqui nessa sala ontem. E eu fiquei das mais ou menos 3 da tarde. Até meia noite e tanto. Quase 1 hora da manhã. Pra finalizar o máximo que eu conseguisse. Aqui. Então, agora eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, já quero adiantar. Que ainda... Falta ainda mais um ademão de tinta. Que eu vou passar hoje, né? Vou passar agora à tarde. E... Vou trocar também um detalhe aqui. Vou virar. Gente. Era pra estar finalizado aqui o papel de parede. Mas eu vou ter que mudar ele pelo seguinte. Eu não tinha cola. E eu peguei essa cola aqui. E fui passar. Despeitei. Só a hora que eu vi. Que eu fui colocar. Era cola de isopor. E aí não deu muito certo aqui. Aí eu tenho que trocar. Porque é fim de semana, né? Então, só vou conseguir comprar cola branca amanhã. Então, ela manchou aqui, ó. Apesar dela ser uma cola transparente. Mas ela deu uma manchada aqui. Porque aqui eu tive um probleminha com a colagem. Aí eu passei uma ademão aqui por cima. Mas deu uma manchada. Então, aqui eu vou deixar com esse papel de parede mesmo. Que ele é bem lindo. Só que eu vou trocar. Aí eu vou trocar isso só amanhã. Então, só pra vocês terem uma ideia aqui do resultado final, né? E ainda vou passar mais uma camada de tinta hoje. E, gente, esse móvel é um móvel muito fraco. Muito tabajara mesmo, sabe? Bem tabajara. Então, assim, tentei melhorar aí o máximo que deu. Tá vendo, ó? É aquela madeira bem, bem ruim mesmo. Aqui tinha uns buracos bem grandes. Aí eu tampei com a minha massa. Minha massa até secou. Tá seca o bichinho mesmo. Assim ainda consegui tampar os buracos aqui com ela. Mas é muito tabajara mesmo. Que é um negócio bem fraquinho. Mas dá pra usar, né? Só dá trabalho pra arrumar. Tá dando muito trabalho. Mas devagarzinho vai. Consegui arrancar o negócio daqui sem estragar. Aqui eu vou colocar um papel de parede. Pra ficar mais bonitinho. Ai, vamos ver, né? E também fiquei com preguiça de lixar. Porque olha aqui como é que tá a madeira. Tá vendo? Tão ruim. Que aí eu fiquei desanimada. Falei, ah, nem vou lixar. Vou só passar aqui por cima mesmo. E pronto. Que é muito velho, né? E aí... Eu não vou gastar dinheiro pra arrumar isso aqui também. Nem vou gastar meus dedos também, não. Tá bom. Dá uma pintada disfarça. Aqui é o puxadorzinho aqui, ó. É... Por dentro. Ficou assim. Aqui nas portas eu coloquei um contato. Aqui tava tudo escrito de caneta. Tá vendo? Ele tem muitas imperfeições. É... Então não dá pra ficar 100% também. Porque tem onde bater o prego. Tem umas coisas ali... É bem fraco. Bem tabajaram mesmo. Você vê que a madeira dele é aquela pior qualidade. Aqui ainda deu uma amenizada que eu passei massa. Tinha muitos buracos aqui. Ainda tampei. Ainda. Porque realmente ele é de uma qualidade bem fraquinha. Então o que deu pra fazer... Foi isso. Mas eu acho que melhorou bastante, né? Por dentro não importa tanto também, né? Que não vai ficar vendo. Ali, ó... A madeira tá soltando. Não tem o que fazer. Mas é só do lado de dentro. Do lado de fora... Ela tá com... Tá reta ainda, né? Então, gente... Foi isso. Agora eu vou só... Finalizar... E colocar no lugar. Aí... Talvez eu nem... Não sei se eu vou colocar no lugar hoje. Porque eu quero trocar o papel de parede, né? Esse é papel de parede mesmo, tá gente? É o mesmo que eu tenho ali, ó. No cantinho do café. E espero que vocês tenham gostado do resultado aí. Aí, no próximo vídeo, eu mostro ele no lugar. E já com papel trocado. E já com outra mão de tinta. Então, acompanha aí pra você ver no próximo vídeo. Oi, gente! Tudo bem? Hoje vai ser um pouco diferente. Eu não vou fazer leitura da Bíblia. Porém, eu vou falar sobre algo que está na Bíblia. Sobre perdão. A gente muito se fala em liberar perdão. Mas a gente pouco fala em pedir perdão. Porque ninguém é perfeito. A gente erra como todo mundo. E eu vou contar um erro meu. Que aconteceu comigo aqui pra vocês. Pra vocês terem aí de referência. É... Eu morei... Antes de mudar pra cá. Eu morei de aluguel. Sempre eu morei aqui na Guaina. Em duas casas. Sendo que uma... Eu morei somente seis meses. Porque era de parede meia. E então... Meu marido acordava muito cedo. Quatro horas da mãe pra trabalhar. Dava descarga. E a vizinha se incomodava com isso. Então... E a... Não tinha muro na minha casa. A janela do meu quarto era pra rua. Então... É... Como eu já morava seis meses. O dono... É... Dessa casa. Não quis deixar a gente mudar pra outro lugar. Trocou a gente de casa. Ou seja... Eu morei com os mesmos donos por seis anos. Aí eu troquei de casa. Fui pro setor do lado. Bem pertinho. E lá... A gente... Os meninos eram pequenos. Né? Menores. E fizeram amizade com o sobrinho... É... Do dono da minha casa. Que eu alugava. E aí... Eles brincavam muito lá em casa. Porque essa minha casa sempre foi muito cheia de crianças. Adolescentes. Jovens. Porque eu tenho dois filhos e... Por ser... É... Ter a doutrina que a gente tem. Eu prefiro que brinquem em minha casa. Assim... Não gosto... Nunca gostei que meus filhos ficassem na casa dos outros. Até assim... Eu conheci a família. Tudo. E como eu morava já há muito tempo com essa família. Essa é uma família de baianos. Eles são dez irmãos. Todos muito gente boa. Muito... Pessoas muito... Muito honestas. E aí... É... Eu comecei a... Os meninos fez amizade com o sobrinho. E... Ele começou... Ele brincava muito lá em casa. Inclusive... Ele tá... Ele aparece de vez em quando no Instagram que ele voltou a morar aqui em Araguaína. E ele não saiu daqui de casa até hoje. Ele... Eu falo que ele... Ele não sabe se ele quer morar aqui ou se ele quer morar na casa dele. Que ele mora aqui e na casa dele. E o que que aconteceu? Quando... Teve um dia... Eles brincavam muito. Às vezes eles saiam lá de casa nove horas da noite. Brincavam só lá na minha rua, na minha casa e tal. E... Raramente iam brincar na casa deles. E era bem próximo. E aí... Um dia... Ele... Ele pediu para os meninos ir brincar na casa dele. E eu falei... Não... Tá bom. Pode ir. Tal hora vocês voltam. Não demora muito. Pode brincar. E aí eles foram brincar lá. Aí foram os três. Aí passou um pouquinho. Eles voltaram. Porque a mãe dele não deixou os meninos brincar lá. Gente... E eu fiquei tão aborrecida. Mas eu fiquei tão zangada. Tão indignada. Mas assim... Eu esqueci que eu era crente. Sabe? Não vou mentir. Eu fiquei muito revoltada. Muito indignada. Muito chateada mesmo. Porque ela não tinha deixado os meninos brincarem lá. E aí eu peguei o telefone. Eu tinha o telefone dela, né? É... A gente tinha o telefone das mães ali, né? Todo mundo. E eu passei uma mensagem para ela. Gente, mas... Tão brava. Tão brava. Tão brava. Meu Deus, como eu estava nervosa. Sai de mim naquele momento. E passei essa mensagem para ela. Aí ela respondeu, tal. Que... É... Não estava muito legal naquele dia, tal. Mas só que aí na minha cabeça... Foi o pensamento assim... Como assim ela não está legal nesse dia? O menino nunca vai na casa dela. Porém, o filho dela não sai da minha casa. Fica aqui bem cedo. Sai de noite. E... Eu bem ou não, eu deixo o filho dela brincar aqui. Então, o meu pensamento na época foi esse, sabe? E aí, discuti com ela. Discuti e fiquei muito aborrecida. E aí, proibiu os meninos também de ir lá, tal. Aí os meninos deram uma afastada. E aí, o que aconteceu? Eu resolvi fazer o aniversário do meu filho caçula. Com o tema de cinema. Quem é antiga aqui no canal, tem vídeo aí. Eu acho que tem. Tem. Eu acho que nessa época eu tava... Tinha começado a gravar vídeo. Eu já tava gravando, eu não lembro. E o que que acontece, gente? Por conta desse episódio, eu não convidei o amigo deles pra poder ir. Convidei todos e não convidei ele. E aí, eu lembro que quando a gente tava montando, eu fui no cinema aqui. Consegui umas coisas de... do cinema emprestado. O pessoal me emprestou. Um negócio bem grande. Coisa de cartaz de cinema. Um monte de coisa. Porque eu fiz um negócio assim... Eu mesma fiz, mas fui no cinema. Fiz um negócio bem ajeitadinho, sim. Do meu jeito, sabe? E aí, eu lembro que os meninos estavam brincando na rua. E ele passou na rua e olhou no portão assim. Ele viu aqueles negócios, sabe? Ele viu ali que algo ia acontecer ali. E eu não tinha convidado ele. Gente, quando eu vi ele lá, aí já me deu aquele negócio ruim aqui dentro. Já me deu um negócio ruim, um negócio ruim. E eu falei assim, meu Deus, eu não convidei. E agora também convidar em cima da hora eu também não vou. E também a mãe dele não vai deixar ele vir, né? Vai ficar pior se eu convidar. E aí, a mãe dele não deixar ele vir. Vai ficar uma situação pior do que já tá, né? Então, deixa quieto. Não convidei. Mas, gente... Esses anos todos... Eu fui resolver essa questão essa semana passada. Esses anos todos eu carrego esse remorso dentro de mim. Gente, aquilo me incomodou a vida inteira. A vida inteira que eu saí de lá. Vai ficar esse incômodo, esse remorso aqui dentro. Por que eu não convidei? Por que eu não convidei? E o que que acontece? Não convidei. Passou um tempo. Eu... Passei uma mensagem pra ela. E pedi desculpa. Pedi perdão. Falei pra ela que eu tinha me exaltado naquele dia. E... E a gente se acertou. E aí, tudo ficou normal de novo. E passou um tempo. Eles mudaram daqui. Foram morar... Voltaram pra cidade onde eles moravam. Que era São Luís do Maranhão. E aí... Mas eu sempre fiquei com aquele negócio. Fiquei com aquele remorso aqui dentro, sabe gente? Que me incomodou muito. E... E aí, eles foram pra lá. Ficaram uns anos lá. E voltaram agora. Há pouco tempo. E estão morando aqui pertinho da minha casa, gente. Assim, perto assim. No setor do lado, né? Eu moro aqui no... No Europa. Eles moram ali no IP. E aí... Eles meninos, claro, voltaram a ter contato de novo. E ele vem aqui pra casa. E dorme e tal. E não sai daqui. Não sai daqui. Quando tá aqui, os meninos estão indo lá. E eles não se desgrudam, né? O cara não... Não era pra falar o nome. Mas soltei o nome aqui. Então... Ele não tá fazendo faculdade ainda. Então, ele reveza. O Vinicius tá estudando de manhã. Aí, ele fica aqui na parte da manhã com o Rafael. Aí, o Rafael vai pra faculdade à tarde. Aí, ele fica com o Vinicius. E aí, eles ficam revezando assim, sabe? Entre eles aí. E ficam aqui. E aí, o que acontece? Teve um encontro da igreja deles. Eles são católicos. Muito católicos. Muito católicos. A mãe dele é muito católica. E aí, teve um encontro. E ele foi pra esse encontro. Participar do encontro de jovens. A partir de 17 anos. O Rafael não quis participar. E aí, ele foi. E aí, ela falou pra gente... Isso, a gente podia escrever cartas. Pra mandar, né? Pra ele receber lá no encontro. Quando ela falou aquilo. Eu falei, é agora a minha oportunidade. É agora. E aí, gente... É... Eu não sei se eu não... Eu vou... Não sei. Talvez eu deixe a carta aqui. Pra vocês lerem essa carta. Eu vou deixar aqui. Vou tentar deixar aqui na metade. Pra vocês lerem a carta que eu escrevi. Tá? Aí, vocês tiram um print aí. Eu dou um pause. Pra vocês lerem a carta que eu escrevi. E o que que acontece? Quando eu fiquei sabendo dessa carta. Foi... Ali veio no meu coração a oportunidade de pedir perdão pra ele. Por quê? Porque aquilo ficou no meu coração, gente. Eu me senti incomodada. Esses anos todos. Porque... É uma criança que eu gostava muito. Que eu amava. Que eu amo. Por quê? Porque eu vi eles crescerem. Cresceram juntos, assim... Os meninos que moravam lá na vila. Até hoje eles vêm em casa. Ontem tava... Ontem tava aqui, ó. Ficaram juntos. Dorme junto. Tudo. E aí... Eu falei... Agora eu vou pedir perdão. Agora eu vou pedir perdão. E eu escrevi essa carta. Pra ele. Só que o que acontece? Ele chegou... Aí ele voltou do encontro. Eu vi aqui... Tia, como que a senhora me mandou uma carta daquela? Eu li chorando. Mas eu não lembro disso. Gente... Ele simplesmente não lembrava disso. Ele não lembrava. Aí ele falou que falou com a mãe dele ler a carta. Ela falou assim... Nossa, eu também não lembrava. Eles não se lembravam. O que acontece? Esse negócio não ficou no coração deles. Sabe? Ele nem lembrava disso que ele não foi nesse aniversário. Ele não lembrava. Mas ficou no meu coração. Me incomodou. E eu tive a oportunidade agora de pedir perdão. Poderia ter feito isso antes? Poderia, mas tava uma coisa recente assim. Então, eu não achei melhor não mexer na época. Porque aí ele foi embora daqui e voltou agora. Né? Ele voltou agora. No... Acho que foi no final do ano passado. Sei lá. Faz pouco tempo que eles estão morando aqui. E agora eu tive a oportunidade. Eu aproveitei a oportunidade pra tirar esse peso do meu coração. E aí ontem ela veio aqui também. A mãe dele veio. Ela sentou aqui na cozinha. A gente foi falar sobre isso. Ela falando que ela não se lembrava. Né? É... A gente conversando. Todo mundo aqui. E... E foi tão bom, gente. Tão bom pra mim assim. Porque... É uma coisa que me incomodava. Eu pedi perdão. Expliquei, né? A situação. E pronto. Passou. Tanto é que não tava nem no coração deles. Mas uma coisa que tava no meu coração. Né? Que me incomodava. E eu precisava disso. Eu precisava de fazer isso pra me libertar desse sentimento. De culpa. Né? De remorso. Então... Pega isso como lição. Muitas vezes a gente precisa de pedir desculpa. Me desculpa. Eu errei. Me perdoa. Eu não deveria ter feito. Mas eu fiz. Mas eu tô muito arrependida. Né? Muito arrependido. Então vamos colocar isso em prática na nossa vida. Porque isso é libertador, gente. Todo mundo precisa disso. É bíblico isso. Liberar perdão. Pedir perdão. A gente tem que fazer isso na nossa vida. Então... Em cima da Bíblia. Eu estou dando o meu testemunho. Pra vocês hoje. Algo que aconteceu comigo. Há anos atrás. E que agora eu tive a oportunidade de resolver. E eu estou me sentindo muito bem. Muito leve. Agora eu já tirei esse meu coração. Graças a Deus. Nem lembra disso. Nem lembrava. Mas me incomodava muito. Então é isso. Faça isso. Né? Se algo te incomoda. Coloca pra fora. Vai atrás. Pede desculpa. Né? Às vezes você não tem a oportunidade de falar. Frente a frente. Ou você não quer. Faz uma ligação. Passa uma mensagem. Manda um áudio. Escreve uma carta. Né? Tem várias maneiras de você correr atrás desse sentimento. E mudar. Reverter a história. Então é isso. Deus abençoe a todos nós. Com muita sabedoria. Que a gente erre cada dia menos. Porque a vinda de Jesus está bem próxima. Mais próxima do que a gente imagina. Tá cada dia mais perto. Observem os sinais. Fiquem atentos. E é isso. Deus nos abençoe e nos proteja. Até o próximo vídeo.